Já fez três anos Eu sou quatro, baião E rumei para o rio com o meu fraco Que é dinheiro, mulher e rojão Que é dinheiro, mulher e rojão Mas se quer ver, se quer ver, se quer ver, se é bom Corro o dedo no teclado pra mudar de tom Mas se quer ver, se quer ver, se quer ver, se é bom Corro o dedo no teclado pra mudar de tom Já fez três anos que eu vim lá do norte Tentar a sorte aqui na capital Porém aqui no Rio de Janeiro O cabra tem que ser ligeiro pra não fracassar O cabra tem que ser ligeiro pra não fracassar Lá no norte eu não dei, não dei sorte Pedi passaporte ao patrão Coloquei a sanfona num sato Decorei três ou quatro baião E rumei para o rio com o meu fraco Que é dinheiro, mulher e rojão Que é dinheiro, mulher e rojão Mas se quer ver, se quer ver, se quer ver, se é bom Corro o dedo no teclado pra mudar de tom Mas se quer ver, se quer ver, se quer ver, se é bom Corro o dedo no teclado pra mudar de tom Corro o dedo no teclado O dedo no teclado pra mudar de bom Se quer ver, se quer ver, se quer ver E faça bem Porque daquiErremos O dedo no teclado pra mudar de tom EDayIS E Que é meu puro O dedo no teclado pra mudar de tom